Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco do Brasil anuncia redução de juros em linhas de crédito. Nós vamos então ao vivo conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Após o Banco Central anunciar que reduziu a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 0,75 ponto percentual, o Banco do Brasil informou que reduziu as taxas em até 0,12 ponto percentual ao mês. A redução vale para empresas e pessoas físicas. Com isso, o financiamento imobiliário, cheque especial e o crédito consignado vão ficar mais baratos. Outros bancos, como o Itaú e o Bradesco, também anunciaram que vão reduzir os juros cobrados em linhas de crédito. As novas taxas, Roberto, começam a valer a partir do dia 1º de março, logo depois do carnaval. Voltamos com você. Tá muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. E o Índice Geral de Preços, IGPM, desacelerou para 0,08% em fevereiro. O índice, medido pela Fundação Getúlio Vargas, é usado para calcular os contratos de aluguel. No mês passado, tinha registrado uma variação de 0,64%. A chamada inflação do aluguel é calculada com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda 2017 já está disponível na internet. O contribuinte pode baixar no computador e preencher o documento. O envio começa a ser feito no próximo dia 2. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS para iPhones. E nós, os pacientes com diabetes tipo 1, vão contar ainda este ano com um novo tratamento. Em até seis meses, a insulina de ação rápida estará disponível no Sistema Único de Saúde. O dia a dia do programador de sistemas, Alex Alves, é bem movimentado. Além do trabalho em casa, ele cuida dos três filhos. Dois têm diabetes do tipo 1. Uma doença crônica grave que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não usa corretamente a insulina que produz. Os filhos de Alex precisam seguir uma rotina de muitos cuidados. Agora ele está tendo aqui um quadro de hipoglicemia, está 52. Então eu vou ter que fazer uma correção. Tenho que dar 15 gramas de mel ou de açúcar, duas colheres de açúcar. 15 gramas também, para poder fazer a correção da glicemia, porque está baixo. Alex já sabe da novidade. Pacientes com diabetes militos tipo 1, igual a dos filhos, vão contar com outro medicamento de graça para tratar a doença. É que foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a insulina análoga de ação rápida, o que vai trazer mais alívio financeiro para muita gente. O governo federal estando à frente disso agora, com a incorporação, espero que facilite também a vida da gente, que a gente tenha realmente essa medicação para dar continuidade no tratamento. O uso da insulina análoga de ação rápida está associado às refeições. Deve ser aplicada antes de comer. A função do medicamento é manter a estabilidade do nível de glicose no sangue depois da ingestão de alimentos com carboidratos. O diabetes atingiu, em 2015, mais de 7% da população adulta do país, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença é mais frequente nas mulheres que nos homens e se torna mais comum com o avanço da idade. O governo federal já oferece, pelo programa Farmácia Popular, outros medicamentos, insulinas, além de reagentes e seringas para o tratamento da doença. Agora, a insulina de ação rápida deverá estar disponível para distribuição num prazo de 180 dias. Esta insulina vai justamente promover um ganho melhor em relação à redução de hipoglicemia. Então, isso já representa um avanço incomensurável para essa substituição do que a gente chama de bolos de insulina, que são aquelas aplicações que a gente faz a cada refeição. E nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Música Música Música